A gente vai agora acionar o correspondente Luca Bassani, direto da Europa, que traz informações mais sobre a revelação importante do ex-premier britânico Boris Johnson. Luca, bom dia, seja bem-vindo. O que disse Boris Johnson aí de importante? Conta pra gente, Luca. Bom dia, Cláudia. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham na segunda edição. A BBC, a grande emissora de televisão britânica, produziu um documentário chamado Putin vs. the West, Putin contra o Ocidente. E nela há revelações, uma entrevista exclusiva com o premier britânico Boris Johnson, ex-premier, melhor dizendo, que era o primeiro-ministro do país durante a invasão russa na Ucrânia. Ele disse que naquele momento em que eles ligaram, nós tivemos, eles tiveram uma conversa e ele teve uma pequena ameaça. Pelo menos o tom não foi ameaçador, mas o conteúdo sim, de que Putin poderia jogar um míssil na capital Londres, que demoraria apenas um minuto. Johnson disse que não sabia distinguir se foi um tom realmente ameaçador ou uma brincadeira, mas de qualquer maneira, considerando o contexto em que a ligação foi feita e a iminência da invasão russa na Ucrânia, aquilo pode ser considerado sim como uma ameaça, algo que o Kremlin, inclusive através de seu porta-voz, Dmitry Peskov, negam veementemente. Durante todo esse documentário, que ainda não foi concluído, pelo menos a sua demonstração na televisão britânica, nós vemos que há vários relatos exclusivos sobre como se deu esse momento de bastidor na política internacional durante os dias que antecederam aquele 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia finalmente decide invadir a Ucrânia e causa toda essa destruição, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto humanitário que a gente tem observado há quase um ano. De qualquer maneira, isso tende a repercutir bastante e, obviamente, que todas essas informações, ou pelo menos esses relatos de Boris Johnson tendem a ser confirmados ou negados através de fontes confiáveis, afinal, uma entrevista não deve ser levada a sério 100% se não for mostrada as devidas provas, mas realmente é algo que mostra a tensão entre o Ocidente e a Rússia e toda essa questão envolvendo a crise diplomática entre os dois países que já começou bem antes da invasão. Agora, Luca, você também tem detalhes sobre a entrada da Finlândia na OTAN? Pois é, a gente viu que o ano passado os dois países que seguiram a neutralidade por grande parte do século XX, Suécia e Finlândia, fizeram uma parceria, ou pelo menos uma candidatura conjunta para entrar na Aliança Militar Ocidental. Porém, elas dependem da aprovação da Turquia. No primeiro momento, o presidente Erdogan negou, depois houve negociações trilaterais, entre Turquia, Suécia e Finlândia, para que houvesse, então, a deportação de grupos curdos que são considerados radicais e que têm abrigo nestes países nórdicos, algo que os países nórdicos concordaram em primeiro momento, mas agora parece que a Suécia não está totalmente de acordo. E também, durante a semana passada, houve uma manifestação contra a política turca dentro da Suécia, na qual manifestantes suecos queimaram o Alcorão, e algo que foi levado como uma grande ofensa pelo presidente turco, que disse que pode vetar, sim, a entrada da Suécia. Porém, aceitar a da Finlândia, já que ela está cooperando e seguindo todas aquelas condições impostas pelo governo de Ankara. De qualquer maneira, a aplicação é conjunta e não sabemos se isso será possível desmembrar os dois países, mas a vontade, sim, do povo sueco e do povo finlandês é entrar o mais rápido possível na OTAN, mas depende sempre da aprovação dos 30 países que compõem o bloco, e a Turquia demonstra ser um grande entrave, lembrando que ela, mais para frente, este ano, em maio, terá eleições, e o futuro político de Erdogan segue incerto com o país, vivendo uma inflação de acima, acima de 80% durante os últimos 12 meses. Bom, o Luca vai continuar acompanhando e nos atualizando sobre este assunto também, né, Luca? Obrigada aí por enquanto, bom dia para você, um bom trabalho, Luca. Obrigada.